Tune, explode, Tune, explode, Tune, explode, Tune, explode A nossa união, foi Deus que consagrou O bonde do Mochazo e a ilha do governador Passa do baile, o salão de diversão Vem com neguinho e mascote no bonde da união Tune, explode, diz faz o corredor Vem zoar no chapaquinho com bonde de paz e amor Tune, explode, diz faz o corredor Vem zoar no Mochazo e o bonde de paz e amor Vem com neguinho e mascote no bonde da união Vem com neguinho e mascote no bonde de um milhão Faça do baile, a nossa união Faça do baile, a nossa união Faça do baile, salão de direção Vem com o neguinho, vim a fonte No bonde da união A nossa união, foi Deus que consagrou O bonde do Monte Azul e a ilha do governador Pule e explode, pule e explode, pule e explode